O Senado está promovendo até amanhã a segunda semana da visão. O alvo principal da campanha é a prevenção do glaucoma, a terceira maior causa de cegueira no país. O objetivo é informar a população sobre a doença que, quando detectada na fase inicial, pode ser controlada por colírios. A gente está prestando um atendimento de esclarecimento geral à população, principalmente em relação ao glaucoma. Nós estamos aferindo a pressão intraocular dos pacientes, realizando a fundoscopia para ver se tem algum aspecto que leve a suspeita de glaucoma. E esclarecendo as pessoas sobre a importância de fazer um exame anual, porque muitos acreditam que estão mais relacionados a óculos, refração. E tem doenças oculares que, às vezes, não se manifestam por sintomas. Então, a importância da pessoa fazer um exame anual para detectá-las. A iniciativa é do Senado Inclusivo, programa de acessibilidade do Senado Federal, que, para esta edição da campanha, fez uma parceria com o Centro Brasileiro da Visão. Nós precisamos do apoio dos aparelhos, dos médicos, e aqui a casa abre as portas, tanto no espaço físico aqui do Salão Branco, do Senado Federal, quanto também por meio da divulgação da sua mídia, como a TV Senado, Rádio Senado, que está divulgando e levando a todo o Brasil essa conscientização voltada para a prevenção, que é a nossa maior contribuição para que futuros sofrimentos sejam evitados. Os exames são gratuitos e oferecidos ao público por ordem de chegada. Até o dia 8 de outubro, os interessados podem vir ao Salão Branco do Senado Federal, das 9 da manhã às 5 da tarde. Mais de 100 pessoas foram atendidas no primeiro dia da campanha preventiva de saúde ocular. Excelente, ótimos profissionais. Ah, vou anunciar para todos os meus colegas, o serviço, inclusive para os vizinhos que podem vir, não precisa ser funcionário da casa para vir, né? Para mim foi muito esclarecedor, porque eu tinha algumas dúvidas e que a partir do esclarecimento delas eu agora vou me aprofundar mais com relação às minhas vistas mesmo e que todos deveriam ter, porque se deixar para depois, muito tarde, depois dos 40, vamos dizer assim, aí a tendência é piorar realmente, né? E aí Obrigado.